O que é que eu falo com o Farnel? Ele é cliente do Botecão. Quem sabe ele não me escuta? Olha aqui, Josiane. Se tu tem alguma consideração por mim, tu nunca mais aparece lá no clube, tá? Tudo bem. Você não tá mais lá mesmo, você tá aqui. Não, 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 não. Chega perto de mim, não. Tá, senão você acaba... Sou o quê? Marco! Seu moleque chafado! Senão minha mãe vai me matar, sabia? A tua mãe vai me matar! Eu vou matar você! Eu vou matar você! Vem devagar! Marco! Eu quero uma boa explicação Por que que tu me saiu lá do CT? Calma! Eu vou matar você! Confessa! Fala a boca! Confessa! Tem mulher da história, não tem? Não, mas eu nem conheço essa daqui! Fala! 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 Já vai, pô! Saca, eu não sou surdo! É grande, Juvenal! Olha aqui, moleque! Você se acha muito engraçadinho, né? Você é um comediante! Que isso, Juvenal? O que foi que eu fiz? Acabei de falar com o Vanderlei agora e ele desistiu de comprar a casa. E você sabe assim por que que eu desistiu? Sei lá! Você deve ter pedido muito caro, né? Ah, é! Pode ser! Ou então alguém contou pra ele um monte de mentira sobre o meu imóvel! Bom, eu não falei mentira nenhuma! Ah, não falou? Então me mostra aí a tal da Ratazana, o tamanho de um gato, que almoça veneno e vim pedir mais! Cadê a Ratazana? É... Tá cedo! Agora é só na hora do jantar! Moleque dos infernos! Olha só! Isso não vai ficar barato não, hein, moleque! Mano, vai mesmo! Moleque, 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 moleque! Mano, olha só! Não foi culpa minha! Eles me expulsaram que eu tô compundido, mano! Conversa! Conversa! A diretoria do Nacional já sabia que tu tava contundido! Olha aqui! Confessa! Confessa que é rabo de saia que eu te bato mil nos mãos! Eu juro! Eu não quero mais saber de mulher na minha vida, mãe! Peraí, pode parar! Pode parar, pode parar! Peraí, peraí, peraí! Mas que fordunce é esse aqui? Mas que fordunce é esse aqui? Hã? Tá, olha! O filho é seu! A senhora que se entenda com ele! Mas se quebrar alguma coisa aqui no bairro, eu vou colocar vocês pra tu! Eu boto vocês na rua! O quê? Peraí, vai me botar pra fora! Vem cá! Como é que é teu nome, hein, ô? É pintinho! Seu pintinho! Olha aqui! Primeiro que tu tem que crescer e virar um frango pra cantar de galo comigo! Tu tá me entendendo? Bom, eu avisei! Se continuar essa quebradeira, eu vou colocar pra rua! Eu vou pra rua! Você tá pensando o quê? Aqui, ó! O que que é isso? Eu não quis errar! Sua mãe é muito folgada! O que que é isso? Mãe! E aí, mano! Tranquilão? E aí! Tá fazendo o quê aqui? Vem visitar o Fred? Vi! E cadê ele? Tá lá dentro, tomando remédio! E você? Veio visitar ele também? Não, não! Vim pegar minha namorada! Pra ir no cinema! Como assim? Você e a Catarina voltaram? Mas é claro, né? Pô! Ela ficou insistindo, mas eu não podia voltar, né? Tava aproveitando minhas férias! Mas aí eu cheguei junto e a gatinha veio mansinha, mansinha, com o rabinho atrás de perna! Você tá se achando, né, Eric? Só você não consegue ver o que tá embaixo do teu nariz! Como assim, cara? Você acha mesmo que a Catarina é mulher pra você? Como é que deixa uma mulher cagar o peso de sozinha? O que que foi? Os escravos fugiram do tronco e botaram a senhazinha pra pegar no pesado? Eu pedi pra me esperarem! Lagar tudo aí na porta e foram embora antes de eu chegar! Engraçada essa vida, né? Engraçada por quê? Tanta coisa pra aprender, tanta surpresa pra levar pela cara! Pra ver o mundo não é tão organizadinho, né? As pessoas também tem vontade! A gente pode entrar naquele dia e dizer... Não! Não quero! Não tô afim! Vai me ajudar com as latas ou vai ficar me enchendo ao ouvido com essa tua filosofia de botequinha? Já que a minha filosofia não funcionou, vai a força bruta mesmo! Eu levo! Pega outra, essa eu aguento! Aposto que nem deu gorjeta lá pro pessoal da loja de material, né? O valor da entrega tava incluído no preço, tá? Cuxa, tem um pouco de jogo de cintura! Nem tudo é o certo e errado, tá? Agora larga essa porcaria que eu levo! Pega outra, eu já disse, essa eu levo! Não, eu devo ser masoquista mesmo, né? Tô começando a achar bonitinho esse teu jeito! Agora ainda tô bastante zangado com você, tá? Porque você tá voltado com aquele cara! O que que cê quer dizer? É só no subúrbio que as pessoas ainda se apaixonam? Encosta esse dedo mais uma vez e você fica sem ele! Tudo com você tem que ser do jeito difícil, né?